Renato Augusto desce pela esquerda, tocou, Roger Guedes, Júlio Alberto, Roger Guedes! Gol! Roger Guedes, o artilheiro do timão, faz mais um, um tapa de pé na direita, sem chance pro goleiro Muralha. Corinthians 1, mira só zero, que jogada do Renato Augusto e passe de Júlio Alberto. E que finalização do Roger Guedes. Renato Augusto carregou, Roger Guedes passou, cortou pra dentro, bateu, gol! Gol! Renato Augusto, maestro corintiano, dá um tapa de direita no canto esquerdo do goleiro Muralha. Sem chance de defesa, uma pintura de Renato Augusto. Cortando pra dentro, tapa de pé na direita, bola no canto esquerdo do goleiro. Corinthians 2, mira só zero. Lançamento pra área corintiana, Cássio saiu, é pênalti! O juiz marca pênalti. Cássio sai atrasado, dá um soco na cara do atacante e faz o pênalti. Agora toma cartão e vai ter que fazer milagre. Camilo contra Cássio, Cássio contra Camilo, Camilo partiu, bateu, Cássio! O gigante corintiano cresce mais uma vez. Pega mais um pênalti. Adição cobre o lateral, encobriu o Juliano, bendecendo pela direita. Pode ser, olha o Roger Guedes passando o Juliano, olha o Roger Guedes! É do artilheiro do Paulista, Roger Guedes é o nome da alegria. Faz o seu segundo gol no jogo, o terceiro do Corinthians. Que jogada, meu amigo, e que visão de Juliano. Tá deitando o cabelo nesse jogo. Roger Guedes faz o terceiro do Timão. O segundo dele se isola na artilharia do Campeonato Paulista e garante a vitória corintiana por 3x0 em cima do Liga Só. Oi, eu sou o Goku. O que você está esperando? Deixe seu like e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações. Não percam Profeta Games FC. A profecia dos games se cumpre aqui. A profecia dos games se cumpre aqui.